Eu nunca usei tinta, eu nunca pintei. Desde o começo da minha carreira, nos fins dos anos 50, eu usei da apropriação. Só pintei uns 4, 5 quadros quando ainda estudei, no começo da minha carreira, quando ainda estudava. Não batia com a minha ansiedade, porque eu queria trabalhar de outra forma. Eu achava que a apropriação para mim era algo que me... eu via as coisas e me apropriava das coisas. Era algo que me atingia mais. Então eu posso dizer que eu nunca pintei, usei a pintura. No modernismo, inventou-se a caixa branca, né? Quer dizer, o museu era o mais neutro possível para que as obras que estivessem ali reunidas pudessem falar. E na Casa Museu é exatamente o contrário. Você tem aqui, além de uma coleção de obras de arte tradicionais, no sentido de escultura, pintura, desenhos, você tem uma série de objetos da vida cotidiana. Cadeiras, móveis, sofás, tem prataria, tem tapetes, enfim, tem todo o resto. Então cria uma situação, vamos dizer, muito mais contaminada. Eu acho que muito do projeto Respiração, o sucesso dele, no imaginário das pessoas, vem daí. Porque ao mesmo tempo foi uma sacação que veio a preencher uma certa necessidade que estava no ar. De que você é possível fazer arte dentro de ambientes não tão limpos, não tão puros. Eu acho que é uma ideia que hoje em dia se expande muito, né? De procurar, por meio dessas intervenções, desse olhar do artista contemporâneo, enfim, novos sentidos e novas possibilidades de leitura para os acervos museológicos, para os espaços museológicos. O projeto Respiração foi marcado com a sua contemporaneidade e a qualidade dos artistas que têm sido representados aqui, por terem sido capazes de conviver com o cenário da arte aqui agasalhada. Num espaço com uma coleção como essa aqui, um espaço praticamente congelado pelo tempo, né? Que é uma casa-museu. Quando você vai fazer uma intervenção, realmente tem essa palavra, ela cai bem, porque você está intervindo num espaço já pré-existente. E ao mesmo tempo, ela também tem que dialogar e se relacionar com essa coleção, com essas coisas, né? Esses objetos que já estão ali. Essa casa possui todos esses níveis de informação e de qualidade de arte, de coleções. Não é nenhuma radicalização, mas significa umas transgressões de outra ordem. Ele é o projeto mais bem sucedido de coleadoria da cidade. É um projeto que está no ar há 10 anos, se mantendo, e que ele se faz muito importante no sentido de que isso aqui é uma coleção em uma casa, não é um museu exatamente, que poderia ser uma coisa engessada. E essa Respiração, realmente o nome já é perfeito, faz a casa respirar. Eu acho o projeto Respiração um dos maiores projetos que eu vi na vida, é um outro tipo de desafio, né? Inclusive, o espaço é muito sugestivo. Eu acho que por isso você tem essa pluralidade, independente, obviamente, dos artistas, né? Cada um vai aportar a sua forma. Isso nos libertou mais, porque esses outros elementos nos permitiam diálogos infinitos. Eu acho que essa casa é meio um monumento, né? Então, um monumento de uma vida, um monumento de um momento, de uma forma de viver, de um período, né? Mas a ideia de um monumento pode ser tanto para comemorar uma coisa que aconteceu, um fato passado que aconteceu e que ficou fechado no passado. Mas o monumento é mais do que isso. O monumento, ele é feito para comemorar aquilo que impulsionou o fato, né? Então, eu acho que o projeto Respiração, ele tem uma relação de monumento com essa casa no sentido de que ele convida o artista para reviver a grande questão da arte, que é esse impulso da criação, esse impulso de produzir essas novas possibilidades para a vida. Eu queria colocar essa mansão à venda. Já foi o... Começou assim. O projeto meu, que eu tinha para cá, era colocar o Instituto à venda. Aos poucos eu fui vendo que se eu desfaço um espaço num bairro nobre... Digamos que esse prédio é vendido, como está. Ele seria vendido para ser destruído, né? Posto abaixo e aqui iriam... O que iria acontecer? Ia ter um prédio no edifício, não sei quantos andares, destinados a uma classe A. Então, de repente, esse vende-se não tinha um respaldo que eu sempre queria dar, que era um respaldo... Ele tinha em vender o respaldo político. Mas o que viria depois de se vender era algo que não me interessava sugerir. Então, dali até fazer um prédio de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foi um pulo, né? E, exatamente, pelas contradições, né? Acho que o Nelson é um grandíssimo artista, um artista fabuloso, porque é extremamente ousado que o que mais o impulsiona, talvez, seja negar a arte. Por mais que ele nega, ele não consegue negar, porque a arte não deixa que ele negue. E eu acho que ele podia, mais do que ninguém, muito mais do que um jovem artista, questionar o próprio Projeto Respiração. E eu acho que ele fez isso. E questionar tudo, né? Eu uso a mansão, inclusive, como o meu discurso político. Eu coloco dentro de uma mansão, num bairro nobre, uma mansão luxuosíssima. Toda a coleção da Eva Clabin. Eu pego e elimino isso tudo do trabalho e coloco um outro trabalho. Você vê que só aí já tem um conceito. Não usar nada do que a própria instituição me deu. Eu construí meu próprio espaço. E de tanto negar tudo, ele acabou repetindo o ato fundador dessa casa, o ato da Eva Clabin, que foi deixar para a posteridade uma casa. E o que o Nelson fez foi fazer uma casa dentro de outra casa. Só que essa ação, ela desperta uma série de camadas possíveis de você se relacionar com ela. O que é ter dentro de uma casa tradicional, como é a Fundação Eva Clabin, um apartamento popular. O que é ter dentro dessa casa objetos que não pertencem à lógica da coleção aqui reunida, da história da arte. Mas também pertence porque é como se estivesse chegando no último momento, nesse último momento atual, que é a obra de um artista contemporâneo. Ele tem uma forma muito especial de lidar com os objetos, com muito humor e de uma maneira muito ferina, muito crítica. E ele é um dos artistas que eu mais admiro. E esse trabalho é surpreendente, né? Quer dizer, como funcionou muito bem. Eu imaginava outra coisa. Quando eu falei assim, ah, Nelson, que bacana, vai ser... Como será a intervenção dele? Quer dizer, na minha lógica teria sido outra coisa. Eu fiquei surpresa com o resultado. E como é contundente do ponto de vista social também. Para mim, sempre, no meu trabalho, sempre foi me posicionar politicamente. Seja qual o trabalho que eu fizer. O trabalho político, para mim, é o que me interessa. Consumido ou não consumido. Visto ou não visto. É uma tensão, né? É uma tensão. Eu não sei qual vai ser a reação das pessoas, mas eu acho que é algo tenso, né? E eu acho que a tensão, ela é sempre produtiva, de alguma maneira, né? Não estou fazendo nenhum elogio à tensão pela tensão, não é isso. Mas a tensão, ela cria um incômodo, né? É lógico que esse apartamento aqui, ele representa alguma forma de incômodo. É um limite muito estranho a toda a situação da casa. Tem em si uma crítica, e ela é um trabalho que, obviamente, poderia ocorrer em qualquer outro espaço, mas que aqui, justamente a partir desse confronto, eu acho que ganha, inclusive, múltiplas ou outras leituras e outra força. Então, é realmente uma criação do Nelson espetacular. O que a arte vive? A arte vive da arte. Se você não tentar desconstruir, vamos dizer, a arte, e você vive dela, você entra numa contradição. Ah, eu sou um espectador também, né? Sou um espectador. Por isso que eu falei em desconstruir a arte, porque eu sou um espectador da própria arte. Eu estou o tempo todo olhando a própria arte, né? Passando em revista a própria arte. Pô, foi uma surpresa, né? Porque de todas as instalações que eu vi, eu vi bastante. Foi a que mais, a mais surpreendente, né? Acho que é assim que funciona, né? Você vai escrevendo por cima do que já está escrito, né? Ele veio botar uma página a mais em cima da história do projeto, né? Mas acho que é assim que as coisas vão evoluindo. A cada momento que você comemora alguma coisa, você não está simplesmente consagrando um determinado fato do passado, mas você está consagrando e comemorando aquilo que levou àquele acontecimento. Então, a mesma coisa na arte, você não está comemorando que existe um grande artista, uma grande possibilidade. Não é isso. Você está comemorando mais do que o feito em si, o que levou para que aquele feito acontecesse. Ou seja, que a potência da arte é algo muito forte para a humanidade. E você, cada vez, você comemora essa força, essa capacidade, essa energia, esse impulso de querer fazer arte. Mais do que o quadro de fulano, o trabalho da escultura de ciclano, a instalação do outro. É a força e esta capacidade. Acho que o projeto com inspiração no fundo, para mim, é isso. É essa possibilidade de você estar sempre comemorando esse ato de fundação daquilo que a arte é para o ser humano. É isso. É isso. É isso. Agora, levando a equipe, vou te levar o suco, está a mim, está? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Mamãe, eu tenho falta de dente. Tchau. 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 Tchau.